Tony chegou ao Vitória em janeiro com expectativas elevadas, que ainda não se concretizaram. O lateral direito não conseguiu impor-se no 11, tendo sido chamado à titularidade em apenas um jogo, diante do Vitória de Setúbal na 23ª jornada, quando Alex cumpriu castigo. Um cenário a que não estava habituado e que pretende alterar na próxima temporada. É assim, eu tenho 13 anos de profissionalismo. Em 13 anos é a primeira vez que estou numa situação de não jogar. Eu sou profissional de futebol, tenho que trabalhar dia a dia para ganhar a confiança do treinador. É lógico que não gosto, respeito, mas cabe-me a mim a trabalhar mais e tentar agarrar um lugar. Agora, esta época, é lógico que é difícil. Eu cheguei numa fase muito atrasada, vinha com dois meses de férias, portanto, para ganhar forma e me intrusar com os novos companheiros foi complicado, mas fui muito bem recebido, tanto pelos companheiros como a equipa técnica, a massa associativa. Portanto, vamos lá ver. Eu agora estou cá para ajudar. Temos três jogos para ganhar e vou dar o meu máximo dia a dia para poder ser opção e pelo menos uma dor de cabeça ao Manoel Machado. Espero que seja um cenário diferente para o ano. Eu acho que sim. Eu tenho ambição. Eu sou um jogador muito ambicioso pela minha forma de estar e trabalhar. e cabe-me a mim a ganhar a confiança do míster para poder jogar. É lógico que não é do meu agrado, mas tenho que respeitar. Até à final da Taça de Portugal, a 22 de maio, o Vitória ainda tem dois jogos da Liga pela frente. Em quinto lugar, é uma meta a atingir. O objetivo do Vitória, pela grandeza que tem e pela ambição que tem, é de entrar em cada jogo para a vitória. E a verdade é que não nos vamos despedir dos nossos adeptos porque ainda temos dois jogos e temos a final no Jamor, mas é o último jogo em casa desta época e nós queremos fazer a melhor classificação possível. Portanto, cabe-nos a nós a ganhar este jogo domingo e o próximo da Naval. É possível o quinto lugar, efetivamente, garantir a suposto? Sim, é o nosso objetivo. Neste momento, as nossas cabeças estão viradas para aí. É o objetivo que o clube se propôs a ficar com uma melhor classificação. Neste momento, o terceiro e o quarto lugar é quase impossível ou impossível. Portanto, cabe-nos a nós a lutar pelo quinto lugar. Tony participou esta quinta-feira pela primeira vez na iniciativa É Sócio. O lateral teve a companhia de Fauzi e Flávio Mareles na visita à escola secundária Padre Benjamim Salgado, em João. É a primeira vez cá com Vitória, é verdade. Ao longo da minha carreira tenho feito isso várias vezes. Eu acho que é gratificante e é muito bom, tanto para nós como pós-alunos, esse tipo de intervenção. Eu acho que para um clube como a Vitória, tentar atrair quanto mais sócios e quanto mais jovens, acho que é bom. E foi uma sensação muito boa para mim. Não é novidade, mas é uma sensação gratificante. O projeto É Sócio associou-se ao terceiro encontro Le Sport Rapproche La Culture, uma iniciativa de quatro turmas da escola secundária Padre Benjamim Salgado, que estudam a língua francesa.